Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Então eu vou falar, por que eu vou falar sobre alimentação? Porque faz parte do Yoga. Se você faz Yoga, se você faz meditação, etc, você vai descobrir que existe um processo óptuplo de Yoga. Toda Yoga, na verdade, Yoga não é só postura. Se a pessoa pensa que a sua postura é Yoga, ela está totalmente equivocada. Ela está fazendo ginástica. Ela tem que saber que Yoga, a palavra Yoga, vem da raiz Yut. Yut quer dizer ligar a alguma coisa. Se religar. Temos uma palavra parecida, que às vezes tem uma conotação até negativa em certas situações, mas aqui a gente usa uma palavra muito comum, que é religião. A palavra religião significa se religar a alguma coisa. Então, e às vezes a pessoa pensa assim, ah, você está criando, está falando de um processo religioso. Sim e não. Quando eu falo de Dharma, que eu falei na última aula, Dharma é alguma coisa que já faz parte de você, não é alguma coisa que você vai aprender. É alguma coisa que é natural para você. Quando você fala de Dharma, qual que é o Dharma da água? Se molhada. Qual que é o Dharma do fogo? Queima. Qual que é o Dharma do gato? Ele arranha. Então, quando falamos de Dharma, qual que é o Dharma dessa lém, dessa capa que eu estou usando? Então, é isso que eu falei na semana passada. Falei sobre Dharma, falei que na verdade, nossa relação entre você achar que eu sou homem, sou mulher, sou branco, sou negro, tudo isso são ilusões. Sou provocada pela Samaya, essa ilusão, eu vou chamar de Matrix, tá? Se alguém assistiu Matrix, sabe que nós estamos numa grande ilusão. Só que a diferença do Matrix, não que eu tenha assistido, mas a diferença do Matrix é que na realidade, todo mundo está passando fome, comendo uma comida ruim, etc. Nos Vedas, a verdade, além da Matrix, é que nós somos Sat, Chit e Ananda, eternos, plenos de conhecimento e bem-aventurados. Essa é a natureza nossa original. Então, por que que ninguém quer morrer? Porque nós somos eternos, a gente não morre. Por que que ninguém quer ficar sofrendo? Todo mundo quer ser feliz, porque a nossa natureza é Ananda. Nós somos casa Ananda. Olha só, falei de novo. Então, Ananda é bem-aventurança. É alguma coisa assim que supera a felicidade. Porque a felicidade, você sempre vai encontrar o maniqueísmo. É bom, é mal. Feliz, triste. Ananda supera. É uma bem-aventurança que passa da nossa percepção. E por que também todo mundo quer conhecer as coisas? Todo mundo quer saber um pouquinho mais? Porque a natureza da alma é Chit. É conhecimento. Nós estamos em busca de conhecimento. Porque faz parte da gente. A gente sempre quer aprender mais. Nem se você quiser aprender. Você pode querer aprender só sobre a sua vizinha. Ai, fui sabendo da fofoca da última. Ai, fiquei sabendo que... Fiquei sabendo... Então, é a natureza da alma ter conhecimento. Não sobre os outros. Mas sobre a sua verdadeira posição. Como por exemplo... Como por exemplo... Se você... Você tem... Você é um computador. Você sendo um computador... Você tem um conhecimento grande... Assim, um conhecimento... Um conhecimento relativamente bom. Mas se você não estiver conectado à internet... O seu conhecimento... Por maior que ele seja... Ele é limitado. Então, a nossa natureza é estar ligado... O nosso computador à internet. Nós temos uma natureza que estamos além desse mundo. Só que, infelizmente... Devido às concepções de eu e meu... Nós estamos esquecendo da nossa posição original. Eu acho que eu sou brasileiro. Eu sou... Eu sou japonês. Olha meus olhos puxados. Eu sou negro. Sou branco. Sou homem. Sou mulher. Tudo concepções... Físicas e materiais. Alguma pessoa olha para o sexo oposto e fala assim... Hum... Oi. Né? A pessoa pega... Ou para o mesmo sexo, né? A pessoa fala assim... Hum... Oi. Né? Tudo são concepções materiais. Nós estamos muito além disso. A alma, ela vai além. Então, foi isso que eu falei na semana passada. E hoje nós vamos avançar um pouquinho. E cada semana, cada mês... Nós vamos avançar um pouquinho. Vamos falar sobre outros temas. Diferentes temas da cultura Vedanta. Veda significa conhecimento. E anta significa membros. Quando você pega e fala sobre cultura Vedanta, nós estamos falando sobre toda a gama do conhecimento védico. Tá bom? Então, eu escolhi o verso número... É do capítulo 3, verso 13. Então, repitam, por favor. Você em casa também. Você não está de mão posta. Fique de mãos postas aí. Om Namu Bhagavate Vasudevaya. 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 Mas eu consigo ler Eu vou conseguir, tenho certeza Eu vou ler o sânscrito E depois eu vou ler a tradução Então você vai falar assim Sânscrito? O que é sânscrito? Sânscrito é a língua mais antiga do mundo O português vem do sânscrito Então se você pega e fala assim Você pode provar que o português vem do sânscrito? É você fazer uma análise linguística Quando você pega e fala, por exemplo Mãe, vem do que? Do latim Mater, como fica em sânscrito? Mata Como que fala pai? Pai E como que é no latim? Patre E como que é no sânscrito? Pita Como fala irmão? Bom, aqui nós falamos Inglês é brother Mas acontece que no latim é prater E no sânscrito é brit Então o português Ele vem do sânscrito Por isso que uma pessoa que Quando eu dou aula de sânscrito Eu explico para o pessoal Que na verdade Quem fala português De todas as regiões do mundo É a pessoa que mais está próxima do sânscrito Melhor do que espanhol Melhor do que o italiano Porque você cria uma caixa vocálica Aqui E a caixa vocálica que você vai criando Ao falar o português Ela se aproxima muito do sânscrito Por isso o sânscrito Ele é muito próximo Com uma pessoa que aprende Que sabe falar português Então tem jeito aí Tem jeito? Nossa Tem jeito Quem sabe Depois do curso do Bhagavad Gita A gente fala Faça um curso de sânscrito Não sei O importante agora É o curso do Bhagavad Gita Participe Merchan Como eu falei O óculos fica embaçado A tradução é a seguinte Os devotos do Senhor Liberta-se de todas as espécies de pecados A palavra Papa Em sânscrito É pecado Sânscrito Não tem nada a ver com Com a palavra Papa Que o Papa Ele vem da palavra Pai Pátria Né? Então É outra É que a língua Ela é muito móvel Então acontece Acontece que A gente não pode misturar as coisas Então Os devotos do Senhor Liberta-se de todas as classes de pecados Porque Comem Alimentos Que primeiramente São oferecidos Em sacrifício Outros Que preparam alimento Para a satisfação Dos seus próprios sentidos Na verdade Só comem Apenas pecado Olha só O que está falando O Bhagavad Gita Num livro De 5 mil anos atrás Que todos Todos os alimentos Devemos oferecer Em sacrifício Se você não oferece O alimento Em sacrifício Você está comendo errado Aí você vai falar assim Tá bom Jai Por que que eu tenho Que oferecer Alimento Em sacrifício Deus já não é dono De tudo Bom argumento Ótimo argumento Deus é dono De tudo Por que que eu tenho Que oferecer tudo Para ele Ele já é dono De tudo Ah imagina Alguém é dono Dessa casa Eu falo assim Chego para o dono Pega essa casa Para você Parece uma coisa Sem lógica Mas tem um argumento Vamos supor Que Ele seja meu pai E ele é dono Da fábrica Vocês não estão vendo Mas tem alguém Do meu lado esquerdo E tem alguém Do meu lado direito Tá Então Ele É meu pai Sendo meu pai Ele É dono Da fábrica Da Adams De bala Tem bala azul Bala cor de rosa Bala Preta Ele já é dono Mas se eu Como filho dele Pego uma bala Lá no estoque E chega assim Papai Uma balinha Para você O que que acontece Ele aceita a bala Será que ele aceita Ele já é dono Não precisa Ah Meu filho foi lá E pegou uma bala E ofereceu para mim Então acontece que Ele aceita Pela atitude de amor Então quando você Oferece o alimento Assim a divindade Você conecta Com essa divindade Isso é falado Num livro De 5 mil anos atrás Então se você Começa a oferecer Todo o alimento Que você faz Oferecer todo o alimento Para a divindade Então você começa A se conectar com ela Isso é chamado Alimento santificado Então isso é muito Importante Aí você vai falar assim Mas você falou Que isso tem a ver Com yoga Sim Você sabe que o sistema Como eu falei Yoga não é só Você ficar em postura Ou tempo Antes de você pegar E chegar em asana Tem yama E niyama Coisas que você Não tem que fazer Você é proibido De fazer Yama E coisas Niyama Coisas que você Tem que fazer Para o seu bem Então uma delas É justamente A rinça E a rinça É justamente Visível Quando você Pegue E você Evita Qualquer coisa Que tenha Não violência Você tem que Evitar a violência Então Eu vou entrar Nesse ponto Mais para frente Mas por enquanto A gente tem que entender Que por exemplo O alimento É como a conexão Que a gente tem Com as coisas Se você oferecer Tudo A divindade Você vai purificar Todas as coisas Que você tem Se você tem Uma casa Você oferece A divindade Se você tem Filhos Você oferece A divindade E assim Você vai conectando Todas as coisas Então O cristiano Bhagavad Gita Aqui ele pega E fala assim Todo alimento Tem que ser oferecido A divindade Né Ah Mas eu 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 acho que vocês Adoram Deus Hindu Não existe Hinduísmo Não existe Hinduísmo Não existe É ilusão Essa palavra Foi criada Os muçulmanos Eles não conseguiam Falar Rio Sindu E a pronúncia Fonética De si Começou a falar Rim Aí começou a pegar A falar rindo Rindo Só que no português A gente chega O som do H E fica Hindu E nós tivemos a tendência De deixar a tônica Na última Aí fala Hindu Então Hinduísmo Você acha que Você acredita mesmo Que Shaktismo Shivaísmo Vaishnavismo Várias filosofias Da Índia Existem seis filosofias Básicas Da Índia Seis filosofias Se você acha que Seis filosofias São tudo iguais Pessoas que pensam Por exemplo Que Deus É energia Pessoas que Chegam à conclusão Que existe a filosofia Karma Mimansa Existe a filosofia Vedanta Existe a filosofia Baixixica Existe a Ai Fugiu agora da cabeça Mas são seis Acredita em mim São seis Então Você acha que Uma pessoa que acredita Por exemplo Vedanta Acredita que Tudo Existe uma origem Deus Você acha que É a mesma coisa De uma pessoa Que acredita Que Deus Não existe Existe a filosofia Entre essas Tem uma filosofia Específica Que acredita Que Deus Não existe E todo mundo Coloca na mesma bola Ah Hinduísmo Quando você vai Para a Índia Se você for Para a Índia Eu tenho aqui O pessoal Que já foi para a Índia Então Quando você vai Preencher Você fala assim Você é hindu Sim Você coloca lá Sou hindu Ah não Sou cristão Sou muçulmano Etc Mas só que A palavra Hindu É uma palavra Genérica É uma palavra Assim Que você Você colocou Muitas coisas Na mesma salada E você Fez uma mistura Mas Shivaísmo Não é igual Baixinavismo Por exemplo O Shaktismo Um Shivaísta Ele usa Uma Uma roupa De Uma pele De veado De Uma pele De tigre Curiosidade Sânscrito Sabe que Viagra Significa tigre Ah eu preciso De um Viagra Você está falando Que eu preciso De um tigre Tá Então Curiosidade Mas deixa eu Vamos voltar Eu não quero Eu não quero É É um tigre É um tigre É É uma coisa Que é inauspiciosa Não é a mesma coisa A palavra Hinduísmo Não existe Então Foi uma palavra Inventada Quando você Vai fazer um tema De faculdade Você coloca lá O hinduísmo Tal coisa Mas isso É no geral Uma palavra Que foi É quando as pessoas Pegam e falam Tudo é a mesma coisa Não é Não é Então Voltando Alimentação Né Então Todo alimento Deve ser oferecido Eu vou ler Uma parte do significado E já vou pular Para a outra O segundo verso Que eu quero ler Porque ele vai se conectar Com isso aqui Tá bom Significado Pessoal Vou ter que Senão Ah Eu nunca vi o rosto Do Jai Olha só Olha só Que susto Eu sei que você está Dando risada Em casa Mas Só uma Fazer um adendo Sobre isso É que O que eu estou falando Eu não estou inventando Não é uma Falar assim Ah Eu estou criando Uma filosofia minha Existe uma coisa Chamada Parampará Que é um processo Que eu aprendi Com o meu mestre Que aprendeu Com o mestre dele Que aprendeu Com o outro mestre Então É uma filosofia Que tem uma sucessão Discipular Então Eu não Estou criando Pode ser que eu fale De um jeito Um pouquinho mais Divertido Mas o fato é O fato é Que na verdade Eu tento pegar E seguir a mesma linha Do meu mestre Do mestre Do mestre Dos mestres Do passado Então Existe um parampará Eu não invento Assim Eu estou pegando Simplesmente Às vezes Eu uso um elemento Moderno Eu falo de avião Existe avião Eu uso um elemento Moderno Mas para poder Exemplificar Uma coisa Antiga Por exemplo Você acredita em Deus? Não Deus não existe Pensa o seguinte Existe sol? Se você pega Um inseto Que você nasce Num dia nublado Que o seu período De vida É só de Duas, três horas Ele vai dizer Para os outros insetos Não Não existe sol Então Mas uma pessoa Que tem um pouco De lógica Que é Nyaia Que é uma das seis Filosofias Que eu tinha esquecido Nyaia Que é Pela lógica Você sabe Que se existir Um pouco de luz Além das nuvens Tem um sol Né? Por exemplo Então Quer dizer Podemos concluir Que também Esse mundo Não foi criado Do nada Por exemplo Ah Vou construir Uma casa Então a casa Criou-se do nada Teve uma explosão E a casa Se criou Tem uma inteligência Por trás Tem que ter Uma inteligência Eu Antes de Ser professor Eu fiz um curso Eu fiz curso De yoga Na espírita E lá tinha Anatomia E na anatomia A gente vê Que Cada veia Cada Cada Artéria Cada osso Existe Uma Uma certa Razão De estar ali Tem que ter Um crescimento Um crescimento Assim Que tem que ter Uma inteligência Por trás Não pode Pegar Simplesmente E falar Assim Ah Isso aqui Foi criado Do nada Essa casa Não foi criada Do nada Tem uma inteligência Por trás Então Essa inteligência Quem criou Esse mundo Para poder Ter cada veia No lugar certo Existe uma divindade Você pode chamar Ela de Alá De Jeová De Govinda De Rama Acima Do Sudana Geridari Gopinata Madanamohana Sintetanya Nityananda Você pode chamar Deus como você quiser Os Vedas Basicamente Eles falam Assim O que os Vedas falam E te chansa Kalapunsa Krishnas Tu Baravamo Sohaya Deus tem milhares De formas E te chansa Kalapunsa Mas Krishnas Tu Tu É como no português Você Essa pessoa Uma segunda pessoa No sânsito É conjugada Em três pessoas Me Te E si Então Tu Também faz parte Essa pessoa Que todo mundo fala Você pode chamar O nome que quiser Ele pode aparecer Mas aqui Nos Vedas É usado Basicamente Krishna Entre outros nomes Mas Krishna É considerado Krishna Tu Bhagavamo Sohaya Bhagavamo Significa É o supremo De tudo Então Mas você pode usar O nome que você quiser Alá Jeová Buda Então o significado Os devotos do Senhor Ou as pessoas Que estão Em consciência Elevada São chamadas De santas Estão sempre Apaixonadas Pelo Senhor Olha só Estamos descobrindo Que na verdade O fato De oferecer É um fato De você desenvolver Amor Pela pessoa Suprema Você faz isso Não porque ele Precisa Mas porque Existe uma relação De amor Lembra o exemplo Da bala No brema sahita Está escrito assim Esse verso é muito bonito Lindo esse verso Os santas Os santas A palavra santa Em sânscrito É santo Olha só Cinco mil anos atrás Descobrimos que tem Uma relação Com o português Os santas Estando muito No pacto de amor Pela divindade Suprema Govinda Govinda É outro nome De Deus Significa Aquele que ortoga Os prazeres Ou Mukunda Aquele que ortoga A liberação Ou Krishna A pessoa toda Atrativa Não pode aceitar Nada que não Tenha sido oferecido Primeiramente A suprema Personalidade De Deus Portanto Os tais devotos Sempre executam Iáguia Ou melhor Você pega O Iáguia Quando a pessoa Cozinha É a pessoa Pegando e fica Desejando Você cozinha Com o máximo De amor possível Você pega E faz o melhor Que você pode Mas como se você Fosse fazer Com uma mãe Uma mãe Ela sempre cozinha Pensando no filho Ai meu filho Vai gostar Né A mãe faz isso Com certeza A mãe Na verdade O autor do livro Aqui Autor do livro Não Em traduzir o livro Para o padre Fala assim Que o amor de Deus O mais próximo É o amor de mãe Porque a mãe Oferece tudo Para o filho E o filho Às vezes fala assim Ah essa chata Não me deixa em paz Ai meu Deus do céu Ela só fica Fica reclamando Fala que está com dor Ai Né Filha assim Não é o meu caso Sofí Voltando Minha mãe Minha mãe faleceu Esse ano Ela faleceu Esse ano passado Começo do ano Foi uma história Muito doida Depois eu conto É Portanto E se render Se render Completamente A Deus Tais execuções De águia De sacrifício Sempre mantém afastado De toda espécie De contaminações Produzidas Pela associação Desse mundo material Que atrapalha a gente Então O fato de você Oferecer o alimento A divindade Você 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 pode Se conectar Com essa energia espiritual Então Como eu falei De um alimento Certificado Por questão de tempo Eu não vou ler tudo Eu vou pegar Já vou pular Para o outro verso Que tem a conexão Que eu quero falar Mas A pergunta Que nós vamos fazer Eu posso oferecer Tudo para ele? Será? Ele já é dono de tudo Posso oferecer Tudo para ele? Sim? Não? Ó Temos um Não Não Então Vamos descobrir Se a gente pode Oferecer tudo para ele Vamos ouvir a opinião dele Sobre o que você pode oferecer Qual que é o verso mesmo? 9 e 26 9 e 26 Você que tem Você que tem O Bhagavad Gita Você pode abrir Na página No capítulo 9 Verso 26 Aí você vai falar assim Jai Eu não tenho O Bhagavad Gita Olha só Vai ter um curso Do Bhagavad Gita E você vai ganhar Um Bhagavad Gita Olha só E você E você nem pensou Em fazer o curso Agora Depois dessa Você vai fazer esse curso E vai ganhar Um Bhagavad Gita ainda 9 e 26 Cadê? 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 Está aqui 9 e 30 9 e 26 Então vamos ouvir A opinião de Krishna O que você pode oferecer Para ele? O que ele quer? Ele fala Olha só O que ele falou Todo mundo entendeu Se alguém me oferecer Com amor E devoção Com amor E devoção Olha Essas duas palavras São muito importantes Amor E devoção Uma folha Oferecer uma folha Não tem nenhuma folha Vocês não estão vendo Tem folha Aqui Tem folha Uma flor Frutas Ou água Eu aceitarei Quer dizer Ele não está preocupado Que você ofereça Ouro Prata Ele não precisa disso Ele quer que na verdade Você pegue Você faça O que você pode Quem carrega mais peso? Uma formiga Ou um elefante? Quem carrega mais peso? Tem certeza? Ou um elefante? Tem certeza? Por que? Eu já disse Proporcionalmente Depende Depende do ponto de vista Depende do que a gente está perguntando O fato é Que um elefante Ele só consegue carregar Quatro vezes O peso dele Uma formiga Carrega 10 a 20 vezes O peso dela Então Tem pessoas que se entregam 100% Tem pessoas que se entregam 80% Tem pessoas que só pode se entregar 10% Tem pessoas que pode Alguma coisa que você não pode Pegar e esquecer Que você pode entregar 1% Você pode entregar Para a divindade 1% Você pode pegar todo dia E pegar e ler Bhagavad Gita Você pode cantar mantras Você pode pegar E ir nos templos Eu não estou falando No templo hindu especificamente Estou falando em qualquer templo Você pode pegar e ir lá Orar Você pode ter uma conexão Você pode dedicar 1% 10% Imagina se você Dedicar 100% Os Vedas falam assim Que a essência De todos É um verso Eu não falo o sânscrito Mas a essência De todos os conselhos É você cantar Os santos nomes de Deus 24 horas por dia Nesse verso fala isso A essência De todos os conselhos Que você possa pegar E dedicar Para cantar os nomes de Deus A maioria das Das culturas antigas Não explicam Quem é Deus O que Ele gosta O que Ele faz E você encontra no Vedanta Justamente Essa descrição Como que Ele é Você quer saber Como que Deus é A Doetan Não dual A Chutan Infalível A Nádio Não tem começo A Nantarupa Não tem fim A Dhyampurana Embora ele seja mais velho Na Uva Ia Uva Natcha Ele é eternamente jovem Vedeço do Labão Você pode estudar Todos os Vedas Que você não vai entender A do Labão Atmabato Uma pessoa que tem Devoção pura Ele entende Deus Ele consegue entender Ele consegue ver Face a face Quando você pega A sua devoção Acontece o seguinte Se você pegar Vamos supor Que eu Eu Como é seu nome? Marcelo Se eu falar Marcelo 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 Vou falar o nome De outras pessoas Que estão assistindo Júlia Né Júlia Pedro Carlos Vocês que estão assistindo Se eu ficar falando O nome de vocês Vai chegar um ponto Que se eu ficar falando Muito Você vai fazer o que? Se eu ficar Estou passando na rua E de repente Marcelo 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 Você vai lá Perguntar Por que você está Falando o meu nome? Você acha que Deus Não vai responder você Se você chamar ele sempre? Com certeza Você vai conseguir Essa conexão Então você pode Chamar por Deus Sempre Por isso que eu falei Você pode chamar No nome que você quiser Aqui basicamente Nos Vedas Eles recomendam O cantar O mantra Hare Krishna Mas você pode Cantar outros mantras Também Você pode Pegar Você não precisa Seguir Oficialmente Você não vai Virar indiano A ideia Não é você Virar indiano A ideia É que você Se conecte Com essa espiritualidade Então vamos Voltar O que Krishna Fala Aqui Para mim não sai Muito do tema De hoje Oferecer Ele fala Você pode oferecer Com amor E devoção Folha Flor Frutas Ou água Ele não quer Uma coisa Muito afinada Ele quer que você Pegue e faça Com amor E devoção É isso que ele quer Não precisa Vou contar uma historinha Rapidinho Para quem não sabe Eu tenho um canal No Youtube Tá? Vocês tem Vocês tem que pegar E falar Vocês tem que assistir Meu canal no Youtube Tem mais de 200 vídeos Lá e você não assiste Então Lógico Você não vai ficar vendo Meu rosto sempre Mas estou lá Você vai ver minha voz Histórias da Índia Antiga Né? Tem uma história Que é a seguinte Uma história Que aconteceu Há 500 anos atrás Tinha um menino Que o pai dele Existe um processo De adoração Aqui temos Por exemplo Uma deidade Você vai dizer Uma morte Em Sanskrit Murti Quando ela é adorada Diariamente Ela deixa de ser Murti E vira Artyana Viglyaha Ela é Uma Uma estátua Adorável Uma deidade E aconteceu Que o pai Tinha uma deidade Em casa O pai Ele pegava E sempre cuidava Da deidade E é costume Na Índia Você oferecer incenso Tem um jeito É tocando o sino Na mão esquerda E o pai Sempre oferecia incenso Lamparina Água Então o pai Sempre fazia o processo Assim De adoração E um dia Ele não pôde Cuidar da deidade Aí ele tinha um filho Pequeno De 5 anos E ele falou assim Poxa Você não poderia pegar E oferecer Eu sempre ofereço Lado Lado é uma bolinha Doce Então Você pode oferecer Uns lados Para a deidade Aí nisso Aconteceu Tá papai Eu ofereço Aí o pai Foi trabalhar Foi fazer o que tinha que fazer Aí a criança Pegou e foi lá Pegou os lados Que estavam prontos E ofereceu Para a deidade Aqui ó Come E a deidade Lá A estátua parada Come E a estátua parada Come E a estátua parada Aí a criança Começou a chorar Come Come Por favor Come A deidade Falou Por que você está chorando Ela falou assim Porque você não quer comer Meu pai pediu Para oferecer Para você Ela falou assim Tá bom Eu como Aí ele pegou E desceu do altar E começou a comer Aí ele pegou Aí o pai chegou Em casa E falou assim Tá bom filho Você Barulho da rua Tá Você Você ofereceu Os lados Ofereci papai Cadê A deidade comeu Como a deidade comeu Né Como assim Que a deidade comeu Então Aí ele falou assim Ah não A deidade comeu Você pode Você pode me explicar Isso bem Ah ofereci A deidade comeu Tá bom Amanhã Você oferece de novo Tá E o pai pegou Preparou tudo Deixou lá Só que ele ficou escondido Aí ele pegou Foi lá E começou a pegar E A criança pegou E foi lá E foi oferecer Nisso que a criança Foi oferecer E falou Come Come Do mesmo jeito Aí a deidade Saiu do altar E começou a comer Aí o pai pegou Olhou assim Aí a deidade Viu O pai O pai da criança Ali Aí ela pegou Voltou pro altar E ficou parada Deixa não ficar nessa posição Né E voltou pra mesma posição Aí nisso O pai pegou Entrou dentro de casa E ele pegou E viu que tinha O último doce Que são vários O último Tava só pela metade Porque ele tá mordendo Assim E viu o pai Né E aconteceu que O pai pegou Foi lá Abraçou o filho E falou assim Nossa Você A sua devoção Por Deus É maior do que a minha E Tanto é que Esse Metade de lado Tá guardado até hoje Então Isso é devoção Então Quando você oferece O alimento a Deus Você desenvolve Devoção Então Aí entramos no ponto Aí a minha pergunta Pode oferecer tudo Pra Deus Ele fala aqui Que você pode oferecer Coisas Saudáveis Você não vai oferecer Uma coisa cheia de sangue Cheia de bilis Assim Um churrasco Aí uma vez Alguém perguntou Pra um grande mestre Ele falou assim Deus é vegetariano? Olha Eu acredito Que Deus seja vegetariano Porque acontece Porque ele O alimento Ele vai purificar Mas uma coisa Cheia de sangue Muco Bilis Deus não vai aceitar isso Ele pode comer tudo Na verdade Cristina Ele fala assim No Bhagavad Gita Em outro verso Ele fala assim Eu sou Eu sou o tempo Eu sou o tempo Que consome tudo Você pode ver Tudo é consumido Pelo tempo O carro que você tem Vai ser consumido Pelo tempo A sua casa O seu corpo Vai ser consumido Pelo tempo Mas acontece que Então ele come tudo Ele pode comer tudo Só que acontece Que quando você Pega e você Você oferece É melhor que você Tenha uma alimentação Um pouco mais saudável Então que você Evite coisas Produzidas da violência E eu volto Pro Yoga Que a rinça É não violência E não violência É justamente Quando você pega E você evita Qualquer tipo De matança De animais Buda O maior De todos os vegetarianos Ele pegou Ele ensinou Toda a Índia Toda a Índia Chegou A ser vegetariana Por causa do Budismo Então Se você quiser Oferecer alguma coisa Oferece Pode oferecer Tudo para Deus Ele come de tudo Mas você Você tem que Oferecer É melhor que você Ofereça uma coisa Que ele goste Você vai oferecer Para Deus Uma coisa Que ele não quer Você vai oferecer Simplesmente Ah eu vou oferecer Um Vou oferecer um Porquinho Assado Né Um leitão A puruluca Na verdade Isso Você não vai Você não vai pegar E conseguir Uma Devoção É você Satisfazer a pessoa Vamos supor Que eu Amo Você não sabe Quem que é Mas eu amo Essa pessoa Que está aqui Do meu lado Sou apaixonado Por essa pessoa Né Apaixonadíssimo E eu vou fazer O que ela não gosta Eu tenho que fazer No mínimo Tentar agradar A pessoa Isso É amor Amor Você procura Satisfazer A pessoa Que você ama O processo De Bhakti Que é o processo Vedanta É um processo De amor É um processo Que você vai Desenvolvendo amor O amor Vai desenvolvendo E cada vez mais Você faz tudo Para poder desenvolver Esse amor Isso é Bhakti Serviço Devocional Amoroso Tem essa palavra No final Então você tenta Fazer tudo Para agradar a pessoa Ah, mas eu não consigo Parar de comer Carne Né Porque é tão gostoso Pensa o seguinte Pensa que é O que que dá gosto Para a carne Condimentos Condimento é feito De que? O que? Carne É de vegetais É isso que dá gosto Se você sabe Cozinhar A maioria das pessoas Não sabe cozinhar Só sabe usar Alho e cebola Por exemplo Na Índia Você encontra Milhares de condimentos Etc Então você pega E você tem que saber Que na verdade Você pode fazer As misturas E descobrir Novos sabores Né Ou você acredita Que Você Você pega E fala assim Ah Eu Sou contra Assassinato Você é contra Assassinato Quer dizer que o animal Ele toda vez Antes de Antes de ele pegar E limpa o seu prato Ele pega e chega lá No matadouro E ele fala assim Vou dar um tiro na minha cabeça Para poder servir meu corpo Para todo mundo Ele não faz isso Uma vaca Ela vive 36 anos Aqui ela vive 4 anos Porque as pessoas matam Sem contar que estupe Uma vaca Porque para poder ter Mais bezerros Eles pegam Vão lá Então quer dizer Galinhas Eles pegam E deixam Em locais fechados Onde ela não consegue Nem caminhar Eles cortam o bico dela Então Não é uma coisa assim Muito assim Da bondade Então é lógico Que É lógico Eu sei que talvez Talvez depois disso Ela fala assim Ah eu vou desligar a televisão Não desliga não Mas o fato é que Para poder aprender Um pouquinho Sobre Vedanta Você tem que pegar E ter hábitos Mais saudáveis Não precisa mudar De hoje para amanhã Mas planeje Planeje E fala assim Olha Eu planejo Ter hábitos Mais saudáveis Veja só O corredor mais velho Do mundo Que tem 98 anos É um indiano Que nunca comeu carne Na vida Você pode procurar Um nutricionista Ele pode pegar Ajudar E você pode Procurar um cozinheiro Que vai te ensinar A cozinhar É simples É uma questão De querer Ah mas eu não tenho tempo Você não tem a prioridade A sua prioridade A sua prioridade Pode ser Pode ser A meditação Então é lógico Eu não quero ser muito duro Perdoem se eu estiver sendo duro demais Com as minhas palavras A minha intenção Não é magoar ninguém Não é essa a intenção A intenção é fazer vocês se divertirem Vocês dar risada junto comigo De César Né Mas eu tenho que falar Sobre alguns temas Assim que são Para você poder aprender Saber que existe Pelo menos você saber Que existe Essa possibilidade Na linha do Vedanta Então não tem como Pegar e falar assim Ah Não dá para mim pegar E amaciar Simplesmente Para poder Eu tenho que falar a verdade Falar assim Ah não Mas nos Vedas Fala isso Não fala Então nós temos que saber Que quando você tem Um conhecimento sobre Vedanta Você tem um conhecimento Que Aqui eu estou usando Argumentos do livro Então como eu falei Eu não estou inventando Então É bem importante É lógico Você vai falar assim Ah mas Deus está preocupado Com isso Que eu como Não Está tranquilo lá Deus está Ele é Ele está totalmente feliz Ele né Ele fala assim Não Não se não for nessa A pessoa Ele sabe que a alma é eterna Ele pode demorar Ele não está preocupado Se você Agora se você quiser Pegar isso E ter uma Uma volta mais rápida Assim Uma vez uma pessoa perguntou Ah não gosto de falar Sobre hinduísmo Porque tu sempre fala Sobre encarnação Nascer e morrer Nascer e morrer E nunca para A ideia do hinduísmo Da cultura védica Não é isso Nascer e morrer Parar de nascer E parar de morrer Né Você se libertar Então Então Volto a pedir desculpas Na verdade A ideia Na verdade Não é Passar uma Ideia Assim que É só regras Porque como eu falei Deus está tranquilo Ele quer Ele quer mais O seu amor Mas se você puder Ter uma alimentação Mais saudável Você pegar e fazer Fazer meditação Fazer yoga Se você puder Estudar o Bhagavad Gita Você vai ver Que existe Um mundo Bem diferente Assim que Vai se abrir Né A ideia Na verdade A gente pegar E se colocar Na nossa Verdadeira posição Sou